Joga essa bunda pra cima, eu sei que tu quer isso Joga a bunda pro AG, chamando ele de gango Vai, joga essa buceta pro seu DJ preferido Isso, 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 isso Tira umas fotos nudes bem piranha e manda pra ele Faz um nude, bem vagabunda, com a calcinha bem lá dentro do rego Tira a calcinha, joga pra ele Deixa ele maluco, seu bandido, seu puto Grita ele pelo fogo Joga a bunda pro AG, chamando ele de gango Vai, joga essa buceta pro seu DJ preferido Joga a calcinha na cara dele, deixa ele maluco Grita ele pelo fogo, teu bandido, seu puto É o AG, o seu puto, teu bandido, seu puto Olha bem dentro dos olhos deles e diz com um olhar É hoje que tu vai me comer? O AG tá taradão, pra fuder seu charatão O AG tá taradão, pra fuder seu charatão O AG é trem louco, não quer saber de nada Vai, vai dar gabino firme nas patricinhas safadas Joga essa bunda pra cima, eu sei que tu quer isso Vai, joga a bunda pro AG, chamando ele de gango Grita ele pelo fogo, teu bandido, seu puto É o AG, o seu puto, teu bandido, seu puto Joga a bunda pro AG, chamando ele de gango Vai, joga essa buceta pro seu DJ preferido O AG tá taradão, pra fuder seu charatão O AG, o gringo que lançou pra ela O AG tá taradão, pra fuder seu charatão O AG tá taradão, pra fuder seu charatão Estúdio Paris, ela monta, monta, é Ju novinha Dos mesmo criadores de filmes eróticos, porra É, ele mesmo, DJ AG, o gringo, porra Quando o PH seca, lança no YouTube, fuder